Olá, muito bom dia pessoas lindas, amadas do meu coração começando mais um vídeo no canal e hoje mais rotina, gente, estamos aqui preparando os nossos docinhos tem docinho, tem bolo, mas eu vou mostrar pra vocês os docinhos nesse vídeo de hoje, tá? e vou ensinar pra vocês uma receitinha de brigadeiro rosa que é uma delícia brigadeiro de chocolate branco com pozinho de sorvete, tá? então nós vamos aprender esse brigadeiro rosa que ele é delicioso e você vai aprender tudo nessa aula, tá bom? se você gostar do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui se você não for inscrito e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo desse canal, tá gente? tá bom? e é isso aí então nossa aula de hoje, vem que eu vou te ensinar essa receita incrível vou te mostrar os docinhos que eu preparei também, tá? deliciosa esse vídeo de hoje, vem comigo e aqui o nosso momento que a gente gosta tanto, né? é o momento da gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, tá gente? eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês o meu pai, gente meu paizinho com... já vai fazer 92 anos, né? tá com a saúde muito, mas muito debilitada meu pai já tá sentindo o peso da idade sobre ele, né? o peso da idade chegou pra ele então ele tá muito fraco eu quis mostrar ele aqui pra vocês ele já tá com muita dificuldade, mobilidade, né? ele tá de pé, graças a Deus mas assim, ele já não trabalha mais porque até um mês atrás ele tava trabalhando na oficina dele fazendo as coisinhas e agora ele já não vai mais porque ele não consegue então o peso da idade chega, né? o peso da idade chega o tempo pra todo mundo chega e é sobre isso que eu gostaria de falar pra você nesta manhã, né? tomar o meu pai como exemplo já partindo aí pra 92 anos e o meu pai sempre foi um homem de fé o meu pai sempre foi um homem de muita garra o meu pai sempre foi aquele homem que você não via falar mal dos outros que não via criticar os outros que não via apontar o dedo pra ferida dos outros eu sempre cresci vendo meu pai orientando as pessoas sobre os caminhos ruins sobre os caminhos maus eu cresci vendo meu pai falando às vezes nem conhecia a pessoa mas falava, filho, muda de caminho muda de direção, muda de rota mas nunca vi meu pai acusar ninguém eu nunca vi meu pai julgar ninguém eu nunca vi meu pai apontando o dedo acusando pessoas fazendo fofoca fazendo intrigas fazendo mexericos eu nunca vi meu pai fazer isso, né? então assim, meu pai sempre foi um homem ajudador um homem que sempre estendeu a mão ao necessitado um homem que fala sobre o amor de Deus meu pai é católico todo mundo sabe mas o meu pai é aquele católico que crê em Jesus e sabe que ele é a salvação que a gente está sempre conversando eu e meu pai a gente sempre troca figurinhas a gente pega a Bíblia vai começar a falar sobre os versículos a gente ora muito a gente gosta muito de falar sobre isso então meu pai de vez em quando a gente troca figurinhas e a gente está sempre falando para ele e ele entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por ele então ele entende isso ele sabe ele é aquele tipo de católico que reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida isso é importante isso é muito importante e ele está ali sempre lendo sempre estudando as escrituras sempre fazendo suas anotações e é assim que o meu pai tem vivido os dias dele não vou dizer os últimos porque a gente não sabe o tempo de Deus mas assim fazendo as anotações dele tentando ser melhor buscando uma experiência com o Eterno buscando uma experiência com Jesus buscando ser melhor trabalhando todos os dias a salvação dele isso é importante que possamos chegar aos 90 anos ou mais certos de que Jesus virá nos buscar buscar um coração que viveu para ele um coração que não acusou um coração que não fez fofoca que não fez intriga um coração que não fez mexerico mas um coração que estendeu a mão necessitado um coração que ora que busca que reconhece que somente Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por ele e ele vai vir buscar pessoas todos nós a gente vai encontrar com pessoas de várias denominações ou de vários lugares de várias cores de vários é muito lindo saber que o Senhor vai vir buscar pessoas não vai vir buscar uma placa de igreja esquece isso Jesus não morreu pela tua placa da tua igreja seria muita pretensão nós pensar que Jesus morreu só para a minha igreja não fazia sentido não faz sentido Jesus vai vir buscar todos todos que serviu todos que amou todos que acolheu todos que andou no propósito dele todos que viveu para ele todos que declarou que somente ele é digno de toda honra e toda glória que ele é digno de todo louvor e toda adoração que ninguém vai ao pai se não for por ele então eu quero te dizer mude o teu caminho se você está andando um caminho na contramão do Senhor volte para o caminho do Senhor você que está desviado de igreja gente eu recebo tantas mensagens de gente fora da igreja porque às vezes a igreja te machucou as pessoas te feriam o pastor te machucou te magoou eu quero dizer para você volte volte para a igreja volte para a casa do Senhor não olhe o que o mundo faz o que as pessoas fazem com a gente mas vamos olhar para Jesus porque a gente precisa viver para ele então volta para a tua igreja sabe arregaça as mangas e volta continua fazendo a obra esse dia eu falei no Instagram não sei quem estava aqui viu eu estava orando e Jesus veio e Jesus falou comigo o Senhor falou comigo vai lá e fala e eu fui e falei sobre um hino maravilhoso conversando com Deus depois você pode escutar aí na tua casa o hino chama conversando com o Senhor então o hino fala continue fazendo a obra não pare pois quando se levanta é para Deus agir então passa pelo vale da sombra e da morte mas continua adorando o Senhor sabendo que Ele virá nos buscar breve tá gente Ele está às portas então é isso vamos viver para o Senhor vamos amar vamos abraçar vamos acolher vamos andar na mão do Senhor vivendo para Jesus porque breve nós estamos voltando para casa muito em breve Jesus está às portas ouça o que eu estou te falando nós já expomos os pés no apocalipse Ele está voltando tá gente então vamos viver para Jesus vamos alinhar nossa vida porque Ele está voltando essa terra vai sacudir gente essa terra vai sacudir e Deus vai começar a separar o joio do trigo então vamos viver para Jesus vamos trabalhar agora vem comigo bom pessoal eu dei uma parada lá no serviço né nos trabalhos e vim aqui na casa do meu pai ver ele né papai como vocês sabem já está aí caminhando para 92 anos eu vou mostrar para vocês o hábito diário dele tá gente é uma coisa costumeira que ele faz todos os dias desde que a gente entende por gente ele faz isso eu vou mostrar para vocês o hábito que ele tem ó gente aqui o papai ó tá aqui fala bom dia papai bom dia para o pessoal do canal eu estou aqui no canal do celular aí é isso aí né o que o senhor está fazendo eu estou fazendo oração da manhã ele está fazendo oração da manhã gente e amanhã inteira ele fica aqui ó estudando é assim que ele faz está com a bíblia aqui a bíblia dele aqui está os livros que ele lê aqui está os negócios né papai que o senhor escreve ó os livros as anotações e todo dia gente ele faz um ele faz um resumo ele faz uma leitura diário ele só faz um resumo diário né papai e posta sempre no grupo da família e ele faz isso todo dia né quer deixar uma palavra de fé para o pessoal do canal quer deixar uma palavra de fé para o pessoal do canal uma palavra é deixa uma palavra abençoa o pessoal do canal mas eu peço que seja iluminado pela graça divina que seja sempre presente em nossa volta amém né amém né amém amém é isso aí gente segue aqui ó meu paizinho já vai para 92 anos estudando lendo a palavra esperando Jesus voltar né papai nós todos estamos esperando Jesus voltar né vamos estudando a palavra até que ele venha né é quando mais mais aprende amém bom gente aqui já estamos noite eu fiz os bombons e eu estava banhando terminei agora e fazendo as carinhas gente depois se vocês quiser que eu ensino eu venho ensinar para vocês esse bombonzinho com carinha de bichinho gente olha que bonitinho meu bombom perdeu o fundo mas olha que bonitinho que ficou gente muito muito lindo aí eu fiz o portinho também gente olha o porquinho que bonitinho nosso bombom com o porquinho aqui tem o nosso cachorrinho olha que bonitinho gente muito bonitinho aqui tem o pintinho o galinho né e aqui o pintinho e eu estou colocando nessas forminhas que a gente trouxe olha que lindo gente desse bombom maravilhoso né estou embalando aqui e aqui está os docinhos que eu fiz gente a vaquinha caiu a florzinha eu tenho que colar aqui eu vou passar um pouquinho de água e olha que bonitinha das vaquinhas dos pintinhos o porquinho aqui está a ovelhinha e ali o pintinho aí está tudo assim gente eu já estou embalando aqui organizando né deixando tudo ajeitadinho mas não apachou olha gente ficou muito lindo olha só então sigo aqui embalando os meus docinhos então vamos lá começar a receitinha do nosso brigadeiro rosa aqui eu coloquei duas latas de leite condensado quatro colheres de sopa de leite em pó tá leite em pó integral instantâneo eu vou misturar bem até diluir todo mundo junto aqui vai ficar um brigadeiro maravilhoso num ponto certo e macio como se fosse uma trufa de morango fica aparecendo tá fica maravilhoso então vamos lá a gente vai diluir bem o leite em pó ele é um docinho que precisa fazer com muita tensão não dá pra você fazer nas coxas aí e depois ele ficar tudo ruim não molenga puxando tá então presta atenção como eu estou fazendo aqui e agora nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite e vamos misturar bem nessa hora a gente vai levar no fogo tá eu não vou pôr o pó de sorvete aqui a gente vai usar um pó de sorvete tá pózinho de sorvete de morango primeiro eu vou levar isso aqui no fogo até ele engrossar bem ficar bem encorpado quando ele ficar bem encorpado é a hora que eu vou misturar 100 gramas de chocolate branco nobre e o nosso pózinho de sorvete tá primeiro a gente vai misturar essa base vai levar ela no fogo até ficar bem firme aqui o meu doce já tá no fogo tá eu coloquei no fogo alto até começar a ferver quando começar a ferver eu vou abaixar o fogo e aí eu vou mexer em fogo baixo até o ponto bem firme que eu vou mostrando pra vocês tá então agora aqui é só mexer panela grossa sempre pode ver que a minha é super grossa se fizer em panela fina vai queimar e não vai dar ponto então faça em panela grossa tá gente é muito importante esses docinhos gourmet ele exige bastante cuidado na hora do preparo pra dar tudo certo tá bom esse aqui é um brigadeiro rosa gourmet que a gente tá fazendo porque ele vai chocolate branco nobre na massa então eu continuo mexendo aqui e venho mostrar pra vocês quando chegar no ponto eu vou mostrar pra vocês o chocolate que eu tô usando eu tô usando esse aqui ó da Melkin que é o chocolate em gotas tá ele vem lá assim ó em gotinhas são 100 gramas e ele vem assim ó moedinhas tá então a gente vai deixar reservado porque a gente vai pôr por último pó de morango e chocolate branco vai ser os últimos que a gente vai colocar ó aqui eu tô mexendo já abaixei o fogo nessa hora não pode parar de mexer mexendo sempre nas laterais e no fundo da panela tá gente até engrossar até virar uma bola tá esse recheio virar um bolão aí tá pronto nós vamos colocar o chocolate bati o pó de morango tá bom olha só que lindo que tá ficando eu sigo aqui mexendo tá então já baixei o fogo tá no fogo baixo agora e sigo mexendo meu brigadeiro rosa gourmet ó pessoal já vou apagar o fogo já vou apagar o fogo olha como ficou uma bola olha lá tá vendo olha lá ó agora eu vou apagar o fogo tá conseguindo ver que virou uma bola só bem firme olha lá ó então vou apagar o fogo agora pegar uma luva aqui pra segurar essa panela olha lá uma bolota só é esse ponto aqui que tem que ficar a gente tira o ponto mais ex o certinho não volta agora a gente vai pôr lá na pia essa panela ó pessoal já tá aqui a minha panela que eu tirei do fogo tô segurando aqui porque o cabo fica rodando rapei bem as laterais e o fundo da panela olha lá tá vendo tá bem quente então agora é hora da gente pôr o chocolate aproveitar que ainda tá quente né pra derreter todo esse chocolate então a gente vai mexer até derreter esse chocolate por completo chocolate chocolate derretido olha lá como é que derreteu todo o chocolate tá vendo porque que o ponto tem que ficar bem mais duro porque quando põe o chocolate e o pó de morango ele dá uma bambeada tá ó pode ver que ele ficou um pouquinho mais bambu mas é esse o ponto que a gente quer então agora eu vou colocar aqui ó uma colher de sopa do meu pó de sorvete uma colher cheia e vou misturar porque geralmente eu uso o pó do Torotiker como não tinha eu optei esse da Etch e você vai ver no seu pó de sorvete se ele tiver muito açucarado você dá uma peneirada nele tá pra não ir muito açúcar pra massa esse meu aqui acabou que eu vou dar uma peneirada eu achei ele muito açucarado e eu vou colocar mais uma colher de sopa então foram duas colheres de sopa bem cheia tá ou na cor que você gostar eu coloquei duas colheres de sopa agora eu vou misturar aqui e a gente vai misturar bem tá porque tem açúcar eu não gostei muito desse pó de sorvete não eu gosto mais do pó de sorvete da Mavalério tá gente se eu pita por ele porque ele não tem açúcar ó nossa massa já tá prontinha olha que linda que ficou gente esse brigadeiro gourmet rosa tá vendo ficou muito bonito então eu vou dar mais uma esfriada nele vou misturando bastante até todo o açúcar desse pó de sorvete dissolver tá então eu vou ficar misturando ele mais um tempinho aqui assim que eu ver que desmanchou tudo eu vou pôr no plástico e colocar na geladeira o mesmo processo tá bom então agora na mesa eu já venho mostrar pra vocês lindo demais essa receita olha só muito lindo gente olha lá agora que a nossa massa tá pronta eu vou pegar aqui os meus saquinhos eu sempre abro aqui ó eu vou dividir a massa em duas partes pra ela esfriar mais rápido eu corto abro aqui ó e já despejo o nosso brigadeiro gourmet rosa olha que massa linda gente olha só olha que massa linda e agora eu dobro ao meio esparrando assim ó pra ficar fininho porque esfria mais rápido tá ó e vai pra geladeira pra esfriar então esse foi nosso brigadeiro rosa aqui eu tô preparando pra gente começar a enrolar os nossos brigadeiros então eu separei algumas forminhas finas pra colocar né e aqui ó eu fiz o leite em pó que eu coloquei o pó de sorvete e misturei tá gente aí ele ficou assim ó um tom de rosa bem clarinho se você tiver o quick você pode passar no quick também não tem problema aqui eu não tinha quick então eu usei o próprio leite em pó que eu tingi né como pó de sorvete tá bom e aqui ó coloquei uma tigelinha de água que nós vamos usar água pra gente começar a enrolar os nossos brigadeiros gourmet tá bom então vamos lá começar a enrolar bom pessoal aqui a nossa massa já esfriou já ficou bonita olha que coisa mais linda nossa massa de brigadeiro de moranguinho gourmet solta super fácil olha a nossa massa gente olha a textura a veludada tá vendo então aqui agora olha que massa mais linda gente eu fico encantada olha isso aí agora é só fazer as bolinhas você vai pesar 18 gramas tá você vai molhar a mão aqui um pouquinho na água é pouquinho tá gente não é pra coisa não é pra molhar um pouquinho e aí você faz a bolinha olha que lindo e aí a gente passa lá no leite em pó com eu gosto de passar na peneira também pra tirar o excesso tá gente e aí já tá pronto o nosso brigadeiro olha que lindo gente bem boladinho bem enroladinho ele não desmancha tá perfeito olha que lindo vou tirar um pedaço pra vocês verem olha a qualidade desse brigadeiro gente olha a qualidade dele olha a massa fica parecendo uma trufa tá é muito incrível olha só em macio tá ó e ele não desmancha pode ver aqui ó perfeito tá bom então eu vou fazer isso com todos os meus brigadeiros vou acabar de comer esse vou lavar a mão e vou voltar pra enrolar os outros brigadeiros depois eu venho mostrar pra vocês o resultado final tá bom tá 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 Ó, todos os doces estão prontos Olha que lindo que ficou E olha que o cor de rosa É da forminha fina Ó, carimbei também, tá gente? Ficou assim, todos prontinhos Olha os doces modelados Aqui é um bombom Chocolate, ó É um bombom de chocolate Agora mostrei pra vocês, né? Ficou assim Olha que bonitinho Olha que gracinha das uvelinhas Os pintinhas, as vaquinhas E aqui mais doces, tá? Ó E aqui os nossos brigadeiros Que a gente aprendeu a fazer Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom, gente? E vamos continuar trabalhando aqui Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Um super beijo, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, tchau!